Dois policiais militares foram condenados no caso do desaparecimento da engenheira Patrícia Amieiro, de 24 anos, em 2008, no Rio de Janeiro. O julgamento durou dois dias e a sentença foi dada na madrugada de hoje. Marcos Paulo Nogueira Baranhão e William Luiz Nascimento receberam penas de três anos de prisão e multa por fraude processual, mas não foram condenados pela morte da engenheira. O copo de Patrícia nunca foi encontrado. Os policiais militares poderão recorrer em liberdade. Dois policiais acusados de ajudar a modificar a cena do crime foram inocentados. A família de Patrícia vai recorrer da sentença. Para sermos concretos por causa do crime foi venida. Obrigado.